Hei, hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de... Among... E hoje, meus amigos, estaremos jogando este teminha que está aparecendo aqui na tela, que é o tema do Bob Esponja. Como vai funcionar? Nós temos um Plankton impostor, que seria um impostor aqui no jogo. Nós temos o Plankton, que vai ser um impostor que está disfarçado entre nós, personagens, aqui do Bob Esponja. E a fenda do biquíni corre perigo porque ele quer roubar a receita do Hambúrguer de Siri. Então ele vai sabotar, ele vai atacar, ele vai fazer de tudo pra conseguir pegar essa receita do Hambúrguer de Siri. Muito obrigado a todo mundo aí que deu like no tema, eu achei o tema muito legal também, muito obrigado por recomendar esse tema incrível também. Continue recomendando o tema de outros personagens, de anime, de desenho, porque é bem legal, galera. Cria história, pode ser partida normal, não precisa ser tão complexo, facilita pra você, a galera dá um like se curtir. E daí eu gravo aqui também, então continue comentando o tema, se quiser passar o tema lá no Discord, é o link na descrição. Vamos nessa, conto com o like de vocês, já deixa o like, obrigado. Então vamos nessa, galera. Beleza, meus amigos, eu sou o Inocente e Bob Esponja, é claro que o Bob Esponja é Inocente. Nós estamos aqui na base Miragaki, galera. Vamos aí então fazer todas as tasks possíveis pra ajudar na fenda do biquíni, já que estamos correndo o perigo de perder um Hambúrguer de Siri tão delicioso, não é mesmo? Olha só, o Patrick tá fazendo ali o Scan, a Sandy, ok, a Karen tá fazendo também. Larry Lagos, na verdade é Larry Lagosta, tá, galera? Pra quem não sabe, é aquela Lagosta Fortuna. Netuno é o Rei Netuno, tá? E eu sou o Bob Esponja. Olha lá, senta, caramba. Patrick, Sandy e Karen. Larry não tá fazendo nada, só tá olhando. Eu vou fazer também, vou ficar aqui na fila. Patrick, Sandy, Larry e Bob Esponja, galera. Agora, quatro, então, falta ainda mais seis aí pra provar a inocência. Então eu já sei quais são os quatro inocentes. E a Sandy viu também, então se a Sandy aí vai me ajudar bastante, porque ela é uma policial ali, esquilinha, que vai me ajudar, né? Ela está corrompida de polícia, já temos aqui um crime. Meu Deus! Logo a senhora, puf! E agora, como que a gente vai tirar a carta de motorista? Como vou tirar minha carta de motorista agora? Proteja meu cofre do plankton. Patrick, Karen e Sandy são inocentes. Patrick, Patrick, Karen e Sandy... Não, Patrick. Aí assim, ó. Patrick, Sandy e Bob são inocentes. Fizemos scan. Então nós temos aqui já quatro que provaram. Não é o verde claro, nem o marrom, nem o amarelo. O Larry Lagos também é inocente? Caramba, o plankton vai se dar mal aqui, mano. Não queria dizer nada não, mas eu estou achando que pode ser o roxo aqui. A pérola. Será que é a pérola? Não sei. É um grande coração. Pode ser que caiba um plankton ali. Apesar que o plankton é bem pequenininho. Então vamos ver. Vou continuar fazendo meu trabalho aqui, fritando hambúrgueres. Deixa eu primeiro regar as plantas, né? Porque já que estamos embaixo do mar aqui, as plantas precisam ser regadas. Já que não tem sentido nenhum, né? Já que a gente faz fogueira, a gente frita hambúrguer. Por que a gente não pode regar as plantas embaixo da água? Não tem sentido. Mas vamos lá, galera. Vamos aqui ajudar o reator. Está com problema. Eita, caramba. Olha o Netuno. Não é você não, né, Netuno? Não sei. Ciano e roxo nesse mapa aqui, eu suspeito. Vamos lá. Olha o Gary. Meow, meow. Gary. Deixa eu aqui fazer aqui a pedra. A pedrinha aqui. Coloca aqui a pedrinha. Esse daqui. Não, não é esse não. É esse mesmo. Esse aqui. Maravilha. Aí, colocamos tudo. Bom, eu não estou vendo um roxo por aqui. Vocês estão vendo roxo, ó. Não estou vendo roxo. Eu estou vendo ali Larry Lagosta, o Sirigueijo. Netuno, Karen, Sandy. Quem que está faltando? O roxo. Que é a nossa amiga Karen. Está por aí com alguém. Ou deve estar atacado. É a única que eu não vi aqui. Então, deve ser ela disfarçada de Plankton. Eu não duvido nada. Quer ver que eu vou achar um corpinho na hora que subir ali. Deixa eu fazer aqui. Maravilha. Vamos. Olha lá. Achou o corpo. Quem era a única pessoa que não estava próximo de nós ali? Eu acho que é a Pérola. Onde? Vamos perguntar. No corredor lá do escritório. Suspeito do Netuno. Bob, estou com fome. Laranja é inocente? Larry Lagos. Eu não vi ele no reator. Suspeito do Larry. Do Netuno e da Pérola. Eu suspeito da Pérola. Ela fica dando em cima de mim. Eu não suspeito de ninguém ainda. E agora está tímida. E não fala nada. Eu acho que é a Pérola, galera. Eu vou analisar um pouquinho melhor. Mas eu tenho quase certeza que é a Pérola. Porque não está falando nada. Está muito quieta. E também não está voltando. Ah, voltou. O Sirigueijo já voltou. O Sirigueijo é aquele patrão que confia no seu ajudante. Que é o Bob Esponja aqui, né? Com certeza. Então vamos lá subindo. Porque nós temos algumas coisas para fazer aqui. Para dar uns ajustes aqui. Vamos lá. Maravilha. Ae, boa. E aqui nós vamos chegar à planta. Ae, maravilha. Acho que... Ah, estou quase acabando tudo, galera. Passar o cartão aqui para comprar um hambúrguer de Siri. Maravilha. Larry Lagos parece que fez as tasks ali. Ou então pode ser também um dos suspeitos. Eu não vi o Larry Lagos fazendo nada. Ele só ficou olhando lá o scan. Eu já terminei todas as minhas tasks. E tem bastante tasks, viu, galera. Tem 3, 3, 2, eu acho. Que é a quantidade que eu coloquei. Contando de baixo para cima. Coloquei 3 longas, 3 comuns e 2 curtas, acredito eu. Olha lá. A Karen vai fazer de novo. O Gary é inocente? Eu não vi o Gary fazendo nada. Mas eu sei que o Gary é inocente. Ou não, talvez. Não sei. Porque eu tinha visto a galera lá. A pérola... Que isso, Gary? É o Gary? É o Gary! O Gary atacou a pérola. O Gary está maluco, velho. O Gary está com raiva. Corre dele. Acabou com a pérola, mano. Vamos nele, Bob. Mano, e eu tinha acabado de suspeitar dele. Estava aqui tentando falar um negócio bonito. O maluco vai lá e acaba com a pérola. Que estava ali parada. E eu pensando que era ela. Porque era a única que eu vi que não estava fazendo. Não estava distante, sabe? Caramba. Ora, ora, hein, Gary? Sempre soube que o Plankton tinha algo com você. Ficava sempre nomeal. E olha só. Caramba, salvamos a fenda do biquíni. E conseguimos. Gary foi dessa para melhor. É, Plankton. Não foi dessa. Tentou se disfarçar de Gary, mas não deu certo, não. E beleza, amigos. De novo, eu sou inocente. É claro, eu sou o Bob, né? Eu sou inocente, com certeza. Eu estou aqui para ajudar a não roubarem o hambúrguer de Siri. Então, olha lá, Patrick. Vem, Patrick. Está provando o scam, Patrick. E... 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 E beleza, galera. De novo, eu sou inocente. Claro, o Bob Esponja é inocente de tudo, né? Inocentaço, o Bob Esponja. Como sempre, eu sou o protetor aqui. Para que não roubem a receita do hambúrguer de Siri. O Patrick já está provando ali. Patrick já está provando que é inocente. Olha a fila de fazer o scam. Patrick e Larry Lagos. Que é o Larry Lagosta. É o Larry, o Patrick, Larry e o Patrick. Beleza. É claro que a senhora Puff iria ser inocente também. Então, nós temos três inocentes aqui, galera. Larry, Patrick e Puff. Eita, que o Ciano tomou. Tomou aonde? Tomou de quem, Patrick? Onde? Deve ter tomado lá no corredor. Quer ver? Onde foi que tomou? Patrick já chegou reportando. Tem um scan. Patrick, Puff e Larry fizeram o scan. Patrick, Puff e Larry fizeram o scan. O marrom que estava lá. E aí, rei? Eu vou fazer scan. É ele então, no lançamento. Ixi, rei. Algo para sua defesa? Estava junto com vocês. Eu achei lá no lançamento. Bom, eu não tenho certeza ainda. Iniciou agora. Eu só sei quem é inocente. Que é o Larry, a Puff e o Patrick. Porque eu vi eles fazendo scan. Então, eu vou dar skip. Eu não vou votar ainda. Porque eu não tenho provas ainda. Para, sei lá, julgar o rei noturno. Então, a galera já votou. Mas, o meu voto foi skip. Porque eu não tenho provas ainda. A galera falou e tal. Mas, vamos ver. O rei. E beleza, galera. Eu não vou ser impostor aqui não. É claro, o Plunk não vai conseguir se disfarçar de Bob Esponja. Porque o Bob Esponja é muito esperto para ele. Entendeu? Quem sabe que o Bob Esponja é esperto, sabe. Quem não sabe, não sabe. Mas, o Plankton não vai conseguir se disfarçar de Bob, não. Vamos lá. Vamos fazendo aqui, galera. Ué. Cliquei fora. Fazer aqui a fiação. Porque, sabe como que é, né? Aqui dentro, sempre acabam acontecendo os problemas de luz. E é por causa disso que esses fios sempre soltam. Impressionante. Vamos lá. Arrumando aqui. Maravilha. E eu vou fazer... Opa! 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 Onde? Vamos ver. É o Bob? Hã? Corpo na DM. Alguém perto da última... Que? Eu tava no reator. Oxi. O cara acusando ali, mano. Ele tava com o branco. Nossa, mas o cara chegou acusando assim. Estranho. E nem votou em mim também. Ele simplesmente acusou. Agora, que teste que eu tenho pra provar? Eu não sei. Mas, aquilo foi bem estranho. Tipo, ele pode ser o impostor. Pode ser o Plankton querendo eliminar o Bob aqui. Eu só não sei como eu vou provar pra eles. Deixa eu fazer aqui, ó. A3. Jogar aqui. Maravilha. Aí. Carregou. Deixa eu fazer aqui. Daí o oxigênio. Bom. Viram a barrinha carregando, né? Não é algo que dá pra se confiar muito bem. Mas é o que tem. Eu não tenho como provar, eu acho. Eu tenho que dar uma olhada de novo lá. Porque eu sei que o que dá pra provar é o scan. É a única coisa que eu sei de... Aqui, galera. Ela apertou o botão. Quem é? O marrom. De novo? Sandy? Tava com o branco. E aí, Sandy? Ué. Eu fui na estufa. Onde o branco morreu? Será que é o marrom de novo? Será que essa cor tá bichada? Porque da última vez, o rei Netuno foi o impostor com essa cor. E agora estão acusando a Sandy. E ele tá acusando através dos sensores. Mas... Olha o nome dele. Plukton. O cara é o Plankton mais impostor possível, cara. Mas eu vou votar e vamos ver no que vai dar isso daí. Mas a galera ainda ganhou no skip. Mas como que vai se confiar em alguém que se chama Plukton? Que é tipo o Plankton da Deep Web, tá ligado? É tipo o Plankton mais falso possível. Mas vamos lá, galera. Vamos aqui fazendo as tasks. Porque não tem como provar com esse daqui ainda. Mas eu estou fazendo justamente pra eliminar. Porque aqui é um lugar meio complicado de ficar. Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui. E a administração eu tenho também. Beleza. 90, 5, 3, 9. Maravilha. Ó, o marrom saiu dali. Eu acho que estava fazendo ali o upload e o download ao mesmo tempo. Na verdade ali é só o upload, né? Olha lá, o marrom ali. Entrei. O Plukton viu, hein? Olha o Plukton. Olha aqui, ó. A senhora Puff me viu também. Será que eu vou tomar? Acho que eu vou tomar uma bem na cabeça. Era ele mesmo, galera. Mas a senhora Puff viu. Ó. Vai lá, vai lá. É o marrom mesmo. É a Sandy. É a Sandy, gente. É a Sandy. Espero que sejam espertos. Espero que sejam espertos, cara. O Plukton viu subindo com a Sandy. Ai, meu Deus do céu, gente. Vocês estavam suspeitando no marrom. Ninguém vai suspeitar mais no marrom? Ninguém vai mais falar dele? Deve ter entrado na tubulação. Isso é meio que óbvio, mas não era o Bob. Estava errado. É, Patrick. Parece que você patricou tudo, né? E agora, gente? Vocês tinham votado certo. Era o marrom mesmo. Acho que é a Sandy. Isso, Larry Lagusta. Boa. Vamos de Sandy? Boa. Pode ser o marrom. Sandy, então? Sandy, é isso? É isso, gente. É isso. Estou sentindo mesmo a energia da vitória. Todo mundo vota na Sandy. Vai, vai. Não esquipa. Não esquipa. Vota na Sandy. Ó, vai acabar o tempo. Nem todo mundo vai votar. Boa. 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 Nossa, maravilha, galera. É isso aí. Mais uma vez, conseguimos salvar a fenda do biquíni de roubarem aí o delicioso hambúrguer de Siri. Valeu, galera. Dessa vez foi a Sandy. Na outra foi o Renetuno. Meus amigos, tá que tá, hein? A galera tá que tá querendo roubar aí, mas é o Plankton que tá disfarçado. Mas é isso, amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado por esse tema divertido com o tema do Bob Esponja. Valeu mesmo. Tamo junto. E, galera, continue comentando temas. Quem quiser mandar temas lá no Discord, o link tá na descrição. E pra você aí que tem um tema legal, comente aqui também. E se você achou um tema legal, dá um like e dá um up. Porque daí tem temas legais que você vai curtir também, que vale a pena uma atenção. Muito obrigado a todo mundo. Se você puder deixar aquele like, eu agradeço bastante. Até a próxima. Um abraço e... Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.